A concessionária Abenascentes, que administra o sistema de rodovias que compõe a MG 050, estima um movimento de mais de 170 mil veículos durante esse feriado da Proclamação da República. Confira os detalhes com o repórter Paulo Rezende. Com a chegada do feriado prolongado, muitas pessoas pegam a estrada movimentando as rodovias do Estado. De acordo com a Abenascentes, concessionária que administra a MG 050, a BR 265 e a BR 491, somente nestas três rodovias elas deverão receber um tráfego superior a 170 mil veículos até domingo, dia 17. Segundo a concessionária, para garantir mais conforto e segurança aos usuários, o número de funcionários será reforçado para atender a demanda de serviço que aumenta com o maior trânsito nas rodovias. Funcionários nos guinchos, nas inspeções de tráfego, no centro de controle operacional, no atendimento ao usuário e nas praças de pedágio irão trabalhar em regime de hora extra. A Abenascentes orienta que, em caso de qualquer incidente, o centro de controle operacional das rodovias, que funciona 24 horas por dia, deve ser acionado através do telefone 0800 282 0505, na opção 2. O gerente de operações da Abenascentes destacou a importância de os motoristas respeitarem a sinalização e os limites de velocidade, além de estarem atentos aos cuidados em períodos de chuva, como a verificação dos limpadores de para-brisa, reservatório de água e pneus. Além destas dicas de segurança, A Polícia Militar Rodoviária, que lançou uma mega operação de fiscalização nas rodovias de todo o Estado, reforça que, para uma viagem segura, é essencial que todos utilizem o cinto de segurança e que os motoristas evitem a combinação álcool e direção e o uso de celular ao volante.